e agora você vai enxergar o dano aí que eu meto para 200 não é possível só a vida também não é possível chegar agora ó é possível pegar will be at the coronation site soon e aí eu acho que vocês vão me dar honra da cérémonia e aí é só são assim aclapuam eu acho que não é possível eu não sei o que é que é isso eu não sei o que é isso eu não sei o que é isso E aí E aí E aí A gente tá muito grande E aí 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 O que é isso? 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 Vai ali para a direita, vou ver se tem algo ali. Está ali embaixo. Amigo. É algo. O que eu te falo? Até agora não tem nada. Já estou aqui. Não tem nada para cd não. Pode ir direto para o caminho. Não tem as vezes. Com todos os skills você pega em área. Aí você viu o dano? Agora você está enxergando. Deu 8x6 de dano. Batei normal sem dar dano. Não tem nada para cd. Não tem nada para cd. Não tem nada para cd. Mais 21 de dano. E aí você deu mil de dano viu. Qual o dano? Você tem que ver os números para saber qual. É falso. Não vai nem abrir direto para o dano. Não sei! Toma! Ah, já morreu! O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ele vai morrer só a zina? Pô! Tem dois mil que deram! Vamos! Dois mil! Dois mil e trezentos! Puta que pariu! Dois mil e trezentos! Dois mil e trezentos! Dois mil e trezentos! Tem seis tunas! Viu que eles ficam tontos! Eles não tacam nem nada! Ai! Tem dois mil e trezentos! Eu vou lançar a tela! Ah! 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 o 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 estou pegando fogo matar mandrax 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 o 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 26 que abre que eu falei é 28 nada esses bichos o 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 se liberou portado o 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 elevador 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 oh oh my god o o o como que você desceu o 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 qual que é a missão que mata esses bichos? é a dupe do coelho é coelho não, monte de ponto vermelho coelho a gente já fez tem que matar os bichos então collect mom of taos, é lobo matar esses lobos né o 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 acabei o 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 tem que pegar meu nick não sei uai aquela não fala que você vai chamar tem que pegar meu nick aqui tem que pegar ontem quando eu fiz amigo aquele número né que eu te falei 12 e não sei o que o meu né minha conta lá copiei o meu negócio mas eu não vou saber e aqui os números do lado sabe sei o meu tava 12 e não sei o que não sei o que não e não vai ser não não em perfil atividades não não pode estar motivada por causa de e aí 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 agora e aí e aí e aí é para ver se tá não tem dia de perfil não? manda pessoa assim? para ver o liga? não, manda aqui para ele, ele entrou é destroy está longe para a ideia nem está no nosso mapa vai não vai nem saber mas aprendendo e chamando o povo você já conversou com isso? já fiz a missão roxo? o que eu estou pedindo agora? na roxo na roxo eu já fiz a roxo e fiz isso aí não, você não equipou o negócio de extração lá, tá pedindo bacal equipe no vice deu? não, essa aqui é a outra eu equipei o i e o direita eu equipei onde que é? olha, é muito estranho ai queria ouvir vai eu fiz eu já tinha feito pensei que você estava lá na frente e agora não cresceu não sei que tá você pegou você conversou com a mulher no roxo e no amarelo depois depois são os dois e no rosto no amarelo tem nada vai então se eu não deve que não é para fazer para coisar eu vou dar para lá não tem não vem se caminhar para o meu veio aí eu que peguei tá por aqui então o gás e aí e aí e nós que faz isso que só achar porque ela que fica esses blocos aí também tem medo de sair aqui embaixo parece que por isso que é bom organizar assim entendeu não não para o fute agora aperta em mim tá pedindo para o mm é tá para descer para aí deixa eu ver se o cara vai entrar e mandou eu não sei qual que é o nome dele e qual que é o nome da pessoa e mandou dela e valtera 33 27 valtera 33 27 valtera meu dia e qual que era o valtera 33 27 e 33 e 33 27 a gente tá bom fazendo essa lição para ele entrar parada e o my God vão fazer essa lá e vai fazer e depois eu tenho aqui ó Ah tá carregando aqui mandei uma espada Oxe 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 Opa Opa Ficar com R E agora O que é escrito Pareceu inglês Trânsito de trem Nada B B Não sei o que plan Expressão B Olha O cara conseguiu ali Deixa eu ver O 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 Deixa eu matar esses bichos pra vocês O 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 Manual O 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 Depois disso da A O A A O O O O O O O O Quando eu conseguir 20 dele Aí vai liberar pra eu poder Por ele aqui Primeiro vão ser 20 Verdes Quando você juntar os 20 verdes Aí você pode pegar tipo 20 azul Que é pra deixar ele com mais pontuação E depois Acho que são 20 laranjas se eu não me engano Não pegou nada disso Então é bom Vocês sempre irem Focando nisso Aqui ponto de tal eu consegui também alguns Mas eu Tô ignorando isso Porque por enquanto é inútil Entendeu? Mas vocês podem ver Pode colocar Olha eu já tinha feito a missão Eu fui número 1 Os cards vocês já viram também Como é que é mais ou menos Ah já mexeu mas foi A gente não sabe como é que funciona não A música tem o poder Para mostrar o seu coração Cadê? 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 Com 2, eu ganho 8% de dano de luz. Dano reduzido de luz. Com 4, mais 8. Então, quer dizer, vai ficar 16% de dano de luz reduzido. Isso seria bom se eu fosse enfrentar, tipo, monstros com... Que tem dano... Acho que de luz é de terra isso. Acho que de terra, na verdade. Vai ser de terra. Aí vai vendo, por exemplo. Ah, sobrou mais dois espaços. Eu posso ver aqui o que eu posso pegar também. Por exemplo, esse daqui dá o que? Não, isso aí não entendeu. Outro que é mais complicado. Muito mais complicado, ainda tem que farmar. Que lugar maravilhoso. Oh, querida noite. O que você está fazendo aqui? Você vai para a terra? Aí tem como você meio que dar um útil para melhorar a carta também. É, tem que aprender muita coisa. O que é o que é o que é? Normalmente, você tem da classe aí, ok? Muito importante. Eu acabei aqui. Estranho aqui, esse G aqui, hein? O que é isso? Vocês querem já ir para a agenda? Para ver como é que é a agenda? Como é que faz? Espera aí. Ele está fazendo a missão aqui de... Já entregou ali? Entrega ali. É, vai completando a missão com você... Quando sobrar basicamente a missão. Tem um negócio aqui, normal. Tem um deadmash. Tem a arena no PVP? Isso, mas a missão não te manda lutar no PVP não, tá? Ele só fala para você falar com... Só vim cá que você escolhe o PVP, ó. O que é o PVP mesmo? Ver contra a... Só não sei. Ah, e aqui, aqui na F2. E as três da fazenda que você está falando aí? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? e é o joão os moleques o teu e já saiu da missão eu voltei Tá liberando um tanto de missão aqui, Valtero. Sim, a maioria você completa rapidinho. É um dia maravilhoso para ir para o prêmio. Quer ouvir uma música? Essas amarelas aí, principalmente, você completa rapidinho. Você completa T, aí o cavalo vai sozinho, sabia? Tá bom. Segura o mapa. Olha a direção. Fazer o que aqui? Tá ruim. Horas. Tem um NPC aí do ladinho para tu... 3. Aí você vai voltar e falar com o cara, e dependendo da situação, ou o cara vai tomar, ou ele vai mandar você tomar. Sai no lugar do mapa? É lá no 4. Olha aí, tem que olhar o mapa. Ops. Mapa, lá no 4. Já saiu. Eu fui fazer a missão. Aqui, ó. Aqui, ó. Agora... Agora tem que usar ela. Deixa eu ver. Você pediu para usar? Pedi. Não, pediu. É, eu apertei direito. Não, não. Para o par. Não faz aí. Não é? Não é o par não. Tem que ler o que pede para fazer. Você não pode chegar aí fazendo o que você quer. Não sei ler inglês não. Ah, você vai ter que comprar, ó. Tá vendo? Tá, então vou comprar de novo. Cadê? É o... G. Pronto. Tá, e agora? Você tem que ler. Tô te falando. Olha lá no mapa. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Ele tá longe, hein? Tô te falando. Agora acabamos. Só tem duas. Talc com bardo. É um. Não sei se eu vou achar um aqui. Agora tá escrito o uso e o item, ó. O nome do item ali escrito. Tô indo. Não, não é ir. É lá, ó. Três. Cê tá fazendo a trade. Clica nesse anel aí. Cadê? Aqui? O que? Pronto? É, você saiu de lá. Você vai ter que voltar lá, você sai. Você tem que... É, e depois voltar aqui. Lembre de ativar seu trípode. Com essas missões da cidade, até a hora que pedir pra você ir pro lado de fora da cidade. Até agora. Tô conversando com bardo aqui. Bardo. O que é isso? Pode apertar OK? Pode ir. Pode ir. Teleportar aqui pra registrar e retorno e ponte. Não precisa. Ah, não precisa. Daí tá pedindo pra você salvar, basicamente. Você salva a localização da cidade. E você usa uma música chamada Song of Return. Não. Pode não correr, cara. E aí? Vai ter que ir lá. Não sei, velho. O que você tá fazendo aí embaixo, Pera? Pegando semente, quer dizer, eu tô catando com uma cocô, porra! Valei! Valei! Não dá, gente, com uma cocô, quer vida, velho. Você tá viciado nisso aí, hein? Que carinha, eu falei. Que carinha, desculpa. Tem uma fraga, depois que você começa, você não para mais. Olha, agora pediu pra gente sair lá na porta da cidade. E tem um negócio pra usar a song, use song of the home. Isso, vai ser agora pra poder ir pra Stonehold. Eu ouvi que a sua fazenda. E te dá alguns benefícios, e é lá, se você consegue craftar algumas coisas. A medida que você faz craft. A medida que você faz craft. A medida que você faz craft. Você... Peraí, ó. Vai nadar ali pra fora ou usa o F2? Usa o F2 primeiro. Pega o F2. Isso, vai ser a missão Song of the home. And home. Ele no oito, por exemplo. Play? Ah, pode ser. Agora deu. Depois eu vou ver se eu acho um vídeo bom, explicando sobre a classe de vocês. Eu mando pra vocês. É que não, essa é a primeira classe nossa. Agora. É, nós foi ver o vídeo. Um cara lá, falou nada com nada. Dois minutos falando nada com nada. Bem-vindo, adventurer. Oi. Não, mas você pode adicionar a pessoa com um amigo e chamar pra ela te visitar. Ou você chama ela pra ela te visitar, ou se não me engano ela pode simplesmente te visitar. Bem-vindo, meu Senhor! A sua serviço. Bem-vindo! O meu carro eu vou atirar Quem gosta de ver a coitinha pode ver Cara, eu botei um café para fazer e até agora eu... Não, está pronto! Por favor, fui lá chegando! É nosso Senhor! Oh, eu estou na fazenda Diga o nosso país um nome, Senhor! Isso, vai conversando Ele falou café? Você falou com vontade, né amor? Que merda! Um tiquinho Você é viciado em café, ô... Temos que fazer o que aqui agora? Um pouquinho É bom, né? Também sou O que é? Vou conversar com ele, estou conversando Aqui Tem que apertar alguma coisa? Está falando para select nome, alguma coisa Ah, tá, beleza O que é tamanho de bicho? Ele está pedindo para você botar um nome para a sua fazenda Tá vendo? Aqui? Feste? Ah não, aqui, né? Não, vai clicando Aonde que eu coloco? Você tem que sair daí primeiro, né? Que não tem nada nessa tela Ah, pera aí Aperto o ESC Aperto o ESC Eu ponho o nome para a casa, hein? Que nome eu ponho, gente? Que nome eu ponho, gente? Que nome eu ponho, gente? Fazenda Quanto feliz Que nome eu ponho, amor? Qual o nome? Qual o nome? Qual o nome? Qual o nome? Você quer apanhar? Você quer apanhar? Vou por... Qualquer coisa, amor? Vou por fazenda Lohane Lohane linda Lohane linda Parem Bora, pinto Não pode ser Lohane 1, 2, 3 Depois é só você ficar parado Depois é só você ficar parado Ele não pode ter espaço Ele não pode ter espaço Ah, não Mas pode ser assim Eu não pulou ele então Ai, já viu o nome desse bichinho que tá em volta de vocês? É tão legal Estou feliz de ver você É tudo o que? É tudo o que? É tudo o que? Aqui é o paraíso dele então Tem um mapa Tem um mapa que é desses carinha, tá? Aí você vai dar barra E acabou Aqui eu não consegui mais... Por que que não tem isso aqui ainda? Não sei o que tem Tem um bicho Você tem que aplaudir Ah, tem que aplaudir? Ah tá, já deu aqui agora Agora deu Vai pro meio Pode aplaudir? Ah não, vai aplaudir sozinho né Quando terminar lá né Você tem que colocar barra Pausa o inglês Meu Deus Meu Deus Tem uma musiquinha muito brega Tocando aqui Tá cantando isso aí Tá chamando a canção de brega Coisa feia Mas pelo amor de Deus Eu vou ir pra aula de agora Também serve Tem uma missão muito legal Que eu acho que vocês não fizeram Fale No primeiro mapa Tem que conversar com ele de novo? Ah, qual? E você fala com uma mulher E você fala com uma mulher Quando você conversa com ela Isso, eu só saio E ela faz comida pra você E a comida dela é horrível E a gente vai desmaiar Nós fizemos essa Fizemos, da hora Mas eu posso falar se a comida tava boa ou horrível É Essa aí É daquela casa lá É Muito bom Ah, pronto Eu acho que a cana Nossa, eu tô no paraíso Aqui ó Minha casa vai ser Essa aqui ó Nossa casa Essa aqui ó Essa aqui ó É É É É É É É É É Agora se vocês forem prestando atenção Legalzinho Nas missões que eles vão te falando pra fazer Você aprende a mexer na Trame Road Basicamente Por exemplo, ela me pediu pra criar um negócio E agora tá me ensinando A criar a poção Hummm É O que que você faz? O que 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 tem de diferente Do mundo lá fora? Você pode fazer todas as decisões Em modo de mantenha F5 Quer pra apertar Viver ali Quero Obrigado Obrigado A gente pode criar coisa aqui Pedra e madeira É pra criar isso aqui? Laboratório? Isso, isso, você cria Então vamos criar então Eles vão te ensinar agora tudo bem tranquilinho, aí você vai criando, vai aprendendo, vai ocupando. Você pode decorar o local inteiro com os negócios que você trafita. Ah, isso precisava de sua atenção em qualquer forma. É uma maravilha isso. E agora CTR mais um. Contro, mais um. Oi. E aqui. Ok. Hum, complete de novo, ou já, ah não tá. Dá uma poção. É. Pode aqui? Pronto, vou fechar. Como que faz? É. Nós temos um guest. Meu lord. Deixa eu pegar meu café. Se não, eu não bebi que eu nunca. Calz, o lord do Wave Strand, nos prometeu um salário. CTRL 1. Tá escrito lá no mapa, você não tem que ficar. CTRL 1. CTRL 1. Nossa. Vai pra lá. Você tá ensinando. Ah tá aqui, olha a tela. Pode. Pode. Aqui, olha. Aqui. Aí, eu pego aqui, né? É. Ok. Pra casa tu lá. Ah, legal. Legalzinho. Cadê a água, amor? Aqui. Vou apertar clay, clay, clean De novo? De novo aqui? É Clean, ting Tá passando Hum Não tem não Pronto, vou fechar Para quem de neobark house Passar vaco Lá, o número 2 É o 2, não amor? Não, lá não, é o 2, tem o 2 aí? Aqui, o 2 Vê se dá para ir lá assim Para o 1 Para o 2 Está bem do lado aqui Aqui, olha, o 2 Está voando Eu estou chegando já É o que deu mais poção Não é, nós criamos 2 Está ao vivo? Por que é ao vivo aqui? Ele está ao vivo? Ah, a tela deles É, quer ver o negócio, né, para você Pode ser ver a tela deles Vou pedir para desligar para vai ver no clartar É É Até a posição Para o 3 Aqui Aí Vem mais De novo Obrigado. Qual é a coisa aqui? Reserva? Essa aqui, né? Essa aqui tá pedindo lá no lábis. Nessa aqui não. É essa aí que eu tô vendo. Aqui, ó. Clica aí. Aí. Aí, reache. Reache. Eu acho que é. É que mesmo. É, né? Eu não sou. Por que essa mexida de ter a própria casa? Meu, que raiva. Por que essa mexida de ter 1200 árvores plantinhas no chão? Deus e livre. Por que esse poxa espelho? Foi pra level 2. Não, agora tô pedindo de novo. Não, despacho e stachion. Onde é despacho e stachion? Não sei o que, stachion. O nome aqui é stachion. Aqui é o laboratório. E... Despacho e stachion. Não sei o que. Regular stachion. Isto que... Ixi. Misericórdia muito do inglês. isso daí é tipo é uma estação de barco que você manda um barco junto com cartão tudo que você tem que o jogo já te dá para você ativar e eles buscam itens entendeu deixa eu explicar a informação para mim já é aqui amor complete eles buscam também as moedinhas que você ganha isso é um resumo ganha para comprar algumas coisas aqui dentro peguei o que agora encontrou um lá no lado meu deus laboratório agora aqui ó ó você deu controle um ainda o meu não não o que é aí ó ah eu tô pedindo para ir lá no lado laboratório agora tá pedindo isso também meu deus valeu encontrou um eu fui agora o laboratório o ver do laboratório tá pesquisando o que acontece eu vou lá aqui aqui quer dizer ok trade merchants carry special goods é difícil nossa deus me empolga tudo esse jogo me empolga tudo o anão ele é forte é forte é forte é forte é forte seu já vim no seu então vamos pular baby eu estou aí também e aqui já deu ou não deu vou fechar Eu quero água, agora é o número 2. Eu quero água, agora eu não to escamô. Bravo que ia falar, eu quero cá. Também deu vontade de beber café, você pediu? Agora eu desço. E o meu não tinha, a cafeceira tava mal posicionada. Então o café não tinha terminado de coar. Nossa, que deus, tava lá um tempão. Por que eu não posso pegar o item aqui, radiante, radiante cristal? Oh my god. Num mercador que tem em baixo. Hum? Num mercador que tem em baixo. Não, então, vou comprar, só que eu não consegui comprar dele. Não posso comprar? Não, tá. Ah, tem que se colocar em Xange aqui do lado, né? E aqui? O que você tá fazendo? Esse? Eu vou dar os dois, o meu só dá o de... É. Essa moeda que... Compra aqui também? Tá, aperta aí pra sair. Essa moeda que você... Tem um monte de item de casa aqui. Você ganha, Que você usa pra comprar essas coisas aí. Você ganha essas moedas tudo, fazendo missão aqui dentro. E mandando o barco e fazer as coisas, entendeu? Eu tenho criado um dispositivo especial na manhã, referenciando a parte da zona, e baixar o barco para... Esses itens que nós estamos pegando, um trem de cara. Isso aí é para você botar na sua fazenda. Sai clicando! E aí pode ativar. Só não usa a pírula, porque a pírula é a energia. Calma aí que estão me ligando aqui. Coloque sua manhã, através do tome também. Rapidinho, já volto. Viu? Vamos no laboratório de novo, você não acaba não? Não. Putz grila. Onde está você, laboratório? Estava no laboratório e saiu, irmão. Está muito cega mesmo. Eu estava? Não. Aqui é o laboratório? Não, mas era aí que você estava. O quê? Eu não sei ler o inglês. O quê? O quê? O quê? Eu não sei ler o inglês. O quê? agora é a hora pode sair daqui também agradecimento do seu Senhor porém voltar se for até quando não vai ficar aqui você pode sair já voltei porção errada eu partei errado olha tem dois caras que conhecem um jogo um pouco mais do que eu foi um deles foi até que eu conheci ontem aqui no jogo não e agora já vai ficar aqui pra sempre? pode mandar e agora? tá acabando acabou aqui o meu acabou não tem mais nada aqui na minha um azul lá no mapa ah tá ai eu dei da missão e aí? e aí? oi 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 aumentar a voz dele também vai lá não todo mundo o áudio né o áudio né o board fica no nome dele aqui? direito aumenta o óvulo deixa eu ver dele aqui ah tá pronto já deu? agora faz uma missão que nunca mais vai acabar de craftar? tem uma missão que a gente tá fazendo caralho tem uma é tipo assim por exemplo agora apareceu a missão de craftar pra mim que demora 10 horas pra gravizar a minha não dá também porque eu não tenho os material eu comprei tudo poção sei lá o que é pra fazer aqui? ah é porque eu saio catando árvore eu saio catando tudo pelo caminho aí eu tenho material pra tudo não é pra sair daqui vamos sair daqui oi não não tem material por isso aqui não não tem que gravitar não não tem que gravitar Como é que oculta ela então? Ele não vai vir não, ele foi dar uma saída. Foi lá ver ele ocultando. A missão, se você não quiser ocultar... Eu já aprendi já. Aprendeu? Entendeu. Vamos lá fazer a missão do jogo? É só ir lá no portal azul. É só você usar... A... A fonga por recurso. Aperta 6 então. Apertar o M vai viajar pra onde? 3... Eu tô terminando de completar aqui a missãozinho. Já passou o site do mapinha pra eles? Não, eu falei do aplicativo. As plantinhas? Eu falei do aplicativo. Tem aplicativo também? Meu Deus. Caralho, ele é bravo. Ô Satoro, tu não sabe qual os magopos que eu peguei agora a pouco. Aquele que tu tem que ficar batendo na barricada. Ô Satoro, você tá que leva. Eu tô horrível, eu não peguei. Eu tô 29, quase 30. Eu tô 33. Tá quanto? 33. Aí ó, nós tá quase. Vamos lá, o pau altera na missão aqui. Nós tá na mesma missão. Vai nós três juntos aqui, nós tá na parte. E eu tô aqui. Esse da barricada eu deixei pra trás, tá maluco? Eu deixei uns 5 minutos batendo. Deixa eu invitar o Satoro pro grupo. Como é que é o Sonic no jogo? Satoro Gojuro. Nossa, igual tá ali. Que misericórdia. E eu vou pegar água enquanto eu adiciono esse aí. É, pode pegar lá que eu vou adicionar. A missão que tá pedindo tem que ser gold, velho. Tem que fazer uma guild nossa aí que a gente ajuda a galera, velho. Será que eu tô tentando aqui? E aí você tá mandando trafitar uma estrutura, só que eu não tenho gold o suficiente pra trafitar E aí não dá pra tu botar nada no mercado porque eu não tenho gold pra botar Né não? Mas eu acho que missão dá gold também Como que eu faço pra te adicionar aqui na parte? Tem missão que dá gold sim, véi, só que é mais pra frente Pra adicionar na parte, vai em comunidade Pera aí, deixa eu deder um aqui no... Satoru Satoru, 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 Gojoro Pera aí Não tá a mesma coisa no Discord Não tá? Satoru, Gojoro Só que o G é minúsculo Não sei se interfere Nem dá pra pôr maiúsculo O jogo não permite, véi Bagulho, boas 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 Só tem até que adicionar É verdade, não permite Tá adicionar O Bruno Olha aí, você chegou Pera aí Chegou 0, 0 Chegou não Como é que é o teu? Bruno, BRS O que é isso? Satoru, Gojoro Por aqui, ó Desde RECER, ADD, GROUP Satoru Toru Então tá adicionar como amigo primeiro É, eu mandei amigo aí Vê se faz Bruno, BRS, né? É Eu tô achando que a parte mais chata pra eles aprenderem vai ser os ingresos, velho É, eu te mandei 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 Nossa, muito foda Eu acho que o mais foda é É pegar os equipamentos e tudo, velho Chegou Chegou Tem dúvida entre paladinho Se quiser adicionar E o O que eu tô jogando agora Clique aqui, ó, no nome deles Contra o direito Pera aí Pera aí Pera aí Pera aí Pera aí É, é isso Manda uma saco Já peguei todos os mapos aqui da cidade, eu tô feliz Aí Você vai lá fazer, ô Ô, Valtera A transmissão? É, vem cá Vem cá, Luê, vai vir Ô, Valtera, sabe aquelas plantinhas que eu ganho coletando? Oi? É foda Aquelas plantas laranjas Eu fui lá Laranja Laranja Me falou, se você quiser comer, tá pronto É a laranja que dá conquista Tá bom Tá bom Tá ligado? Cuidado a árvore divina, nossa, ela tem que chancar Você tá sem skill nova Nossa, Dash, eu não tô ligado Tipo, a imagem é tipo de uma folha? Acho que eu peguei É, não dá que você vai Word, free, leave Sei lá, você que tá Pera de um botão aí, eu vou saber Como é que você faz isso aí? Você tem que tá num nível pra poder começar a ganhar Cara, boa pergunta Deve eu terminar mais Eu comecei até a ganhar um monte de nossa conta lá E aqui eu tô coletando pra caralho e não ganho nada Você quer só coletar Deve ser raridade Meu Deus, você já põe lá no quê, ó? Jesus, amor É só coletar que tu ganha elas, mas Acho que no nível baixo não é Vou pegar as plantas Diz que faltou planta pra upar o negócio Pega isso É, a planta não divide não, tá? Dá pra pegar as duas A... Você testou a habilidade? Não, tem bicho pra testar, ué Você testa no vento aí, primeiro Ah, tá Vamos lá pegar nas missões que ela já foi Ah, ela nem testou o trem Parei pra testar aqui, amiga Vou testar, calma Pega as missões aqui Aí a gente já alcança o outro lá Talvez E deixa eu ver aqui onde é que você... Ah, isso aqui é? Vamos lá, você tá com o negócio de... Pra fritar, sei lá Que que é fritar, Elpus? No quê? Aqui, ó Os trem que que você pôs Como que eu te erro aqui? Ai, isso é top Curtindo o joguinho, vocês dois? Hã? Estão curtindo o jogo? Caramba Eu Tem coisa pra caralho, né? Tem muita coisa Eu vou começar os passeios de barco Que eu acho que eles vão começar a curtir mais também Nossa, tem umas... Cesta aí, ó, os bicho ali que viria, ó Cadê? Desorrei Ah... Meu furaco é o que é mais difícil, viu? Lute, ele é muito Ah, dá vida dele, né? Essa PTzinha aqui pra fazer a coisa da massa Deixa eu ver, né? Não, ué Eu só achei que as classes que eles pegaram Fomos as classes um pouquinho mais complicadas Pra fazer... Assassine é foda Assassine e o Strike, velho Acho que os dois tão meio complicadinhos Pra gente tá aprendendo Não, tira pouco Nossa, esse é mil e duzentos e tanto Meu Deus Tomei de matar os bichos, amor É... Esse furaco é o meu que faz Já tinha um tornado Só tô com medo é do ping, velho Lá na frente Mara que não te refira muito Entendi como é que eu uso esse ar, meu Que era só... Duzentos de ping, será que é muito... Ou... 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 Eu acho que vai ter Se você tá achando que não tá interferindo agora, tá ligado? Então... Eu provavelmente não... Um... Pelo do céu Olha onde é que você vai Eu... Ai, eu vim ligar o trem, ué Tá, mas você tem que ligar aqui Você tem que ligar aqui Você tem que ligar aqui Tá, mas você tem que ligar aqui Ficou, eu tava, eu fiquei batendo lá, aí, acho que eu devo ter ficado uns 5 minutos sozinho, aí depois apareceu um boludo lá, aí ele ficou mais uns 5 minutos comigo, aí foi aparecer um Deathblaze, ficou 3 minutos e desistiu, aí depois veio a Loreline e o Bruno, aí a gente deve ter ficado mais uns 5 minutos ali, deve ter sido uns 20 minutos no total. Eu li um bagulho e falei outro, olha que delicado, é da boa, Lohan, agora não é fácil, eu não sei porque eu tava vindo Loreline, não pegou missão, pode ir, aí eu ia pegar o universo, pode falar, não, agora é o outro, chegou na missão. Relaxa, eu tô pegando a missão já, homem, relaxa, homem. Você saiu daí, você voltou pra ir. O que eu não peguei a missão, eu voltei pra pegar, uai, não tem que pegar? Nosso Deus, Jesus mesmo. A corvinha vermelha que aparece do nada é uma delícia, né? Dá um XP do caramba, toda vida. Cadê? Eu passei por um macaco. O que eu quero fazer aqui, ó? Pegou antes, tem que pegar a pedra lá, lá, no V3. Eu não falei que eu não esqueci, não, eu falei que eu nem tinha pegado a missão lá, justamente porque eu esqueci. Não, eu não falei a hora nenhuma que eu não esqueci. Que hora que eu falei, meu Deus? Eu falei pra você pegar a missão, tudo. Eu só porque eu esqueci. Eu vou, e agora que eu tô esquecendo mais. Ai. Eu tô macaco, macaco, macaco. Sei lá no... Você já pegou a missão do 1 ou... Volta aí a minha? Será que eu vou fazer a missão dela aqui? Vai em volta. Vai em volta. Oi? Pois é, esse que eu vou fazer a missão da minha volta, aí eu derro tudo. Vai, chute a mano. Cadê? Comunidade. Com a fofa aqui. Cadê? É, eu já acabei, gente. Não, mas foi de parte. Com a fofa. Vou pegar esse trem aqui, entregar lá. Vamos aqui com nós. Não, vou pegar. Eu vou lá na missão. Vou fazer a missão primeiro. Meu pego. Ih, ó. Você passou do lado, né? Eita. Jesus. O quê? E a Treadtortão? Cadê? Meu, atrás do portão. Ah. Acho que estão caçando macopos também, estão se conversando. Ai, agora estamos, né? É porque eu estava esperando. Vamos lá na missão, então, gente? Patrão. Deixa eu ver se tem mais alguma copa aqui. Olha o que me armou da minha vida. Eu já estou chegando para pegar a missão. Ai. Se eu conseguir, né? Pode usar tudo mesmo, a pílula? Isso. Eu acho que tem esse bluzinho de casa, tirando a pílula, que eu posso usar tudo. É basicamente, é como se eu fosse um blueprint do... Posso usar aqui fora, menos se não está no lado. Isso. Pode, pode usar. Usa isso aqui tudo, ó. Tem o trenzinho da casa verde, menos a aspira. Espera aí mesmo. É bom que vocês sempre estarem destruindo o equipamento, para poder liberar espaço também. É, o meu está caixei. Vou ter que destruir? Igual que você ensinou. Nói. Faz o trem que eu te falei, que você já está andando, sim. Fazer o quê? Fazer o quê? Usar o negócio da casa verde. Está no item, menos a pílula. Eu não entendi. Espera aí. Você parar de andar? Eu explico direito, que eu faço direito. O que é que eu vou fazer? O que é que eu vou fazer aí? O que é que eu vou fazer aí? O que é que eu vou fazer aí? Eu já te falo em sete vezes. Eu já te falo em sete vezes. Tá, fala pela oitava vez. O que é que eu vou fazer aí? Oitava vez. Eu uso os itens que estão com casinha verde, menos a pílula. Ah, tá bom. Eu repeti os nove vezes. Pois é, eu estava fazendo as missões lá, porque eu estava atrasada. O Nair está te esperando, aí você passa, não faz os treinos, vai nas missões. Ah, eu estava fazendo as missões, eu estava atrasada. O Master Noren me falou sobre você. Você gostaria de olhar o domínio? A calça dele é melhor que a sua. Estou pegando a casinha verde. Não, não, a pílula, não, não. Falei menos a pílula, você está usando as pílulas. E eu não tenho uma ainda. Não, mas eu não usei, não. Não, não usei. Não, usou, não. Imagina. Você usou quatro, você usou as todas. Eu entrei. Aqui, tem quatro dessas e uma azul. Você gastou todas. Aqui, ó, uma. Ela usou tudo ainda. Ela usou tudo, tudo. Eu deixei uma ali, aqui, ó. Isso aqui não é pílula, não, vem. Uma? Então, mas eu não usei tudo, não. Deixei uma. Meu Deus. Pronto. Ah, não, não enche, não. Nossa. Que estiatura. Estou sem paciência hoje. Tem cabeça? Oi, todo dia. Todo dia estou sem paciência. Você tem que me aguentar, viu, gente? É assim. É assim pra pior. Cadê? Pronto, já deu. Quebra o Ziz. Fica repetir 30 vezes. Onde que quer o Ziz até mesmo? O diamante? Eu já tive que explicar a parte complicada do... Como que quebra o Walter, que você me explicou aquela hora? Que eu esqueci. Pode quebrar o item? Você não tem chadinho. Você abre o inventário, vai ter uma chadinha ali embaixo, você clica. Aí tem ali que tuas raridades. Você pode clicar tipo comum, raro e ético. Eu clico em cima do nome, que é o... Não ouvi, tá baixo. Explica em cima do nome ali, tipo, raro, incomum ou é. Como você escolher? Vai escolher na linha. Tem item que você não usou, ó. Você não equipou. Tem um trem ali melhor que seus itens. Você vai quebrar o trem. Isso aqui é ruim, né, não? Olha lá. Tem sete azul. Eu já te expliquei sete bilhões de vezes. Tem sete azul aqui. Ah, não. Mas isso aqui é bom. Agora isso aqui... Isso aqui é ruim, hein. Olha lá. É as calças. Isso aqui... Ruim também. Isso aqui pode quebrar tudo. Eu já estou aqui, aí. E depois eu equipo. Deixar essa quebra isso aí. Você pode selecionar um por um também, entendeu? Eu posso selecionar tudo de uma vez também, né? Você não quer quebrar? Ah, não. Eu vou selecionar tudo de uma vez, que aí depois eu só desmancho aqui de troco. Você pode selecionar todos, ver qual é o que está com a setinha para cima. Aí você se liga com o botão direito de cima, que vai desmarcar ele, entendeu? Por que o meu não está dando para quebrar? Você está falando que eu estou equipado ou alguma coisa? É, porque eu tinha equipou. É, eu não tinha isso, Juan. Você já usou uma vez, não dá para tu fazer isso. Você tem que jogar ele fora mesmo. Eu não sei qual que é. Ele vai dar uma piscada. Bota o mouse em cima, bota o mouse em cima dele, que vai estar tipo, lá embaixo na descrição, vai estar gear, preset. Aí toda vez que você estiver com gear, preset, você tira daí, senão vai dar para você destruir. Eu custei, velho, a ver, a tentar especificar qual o... Não, como é que é o item que eu não quero? Gear, preset, zero. Vai estar tipo, vai estar uma laranja, uma bolinha laranja no 1, tá ligado? Tipo, assim. Ah, mas como é que eu sei qual que eu posso quebrar aí, não? Então, vai estar com os gear, preset. Espera aí que eu vou ter que... Deixa eu só matar aqui o... O bicho... Ai, tá bom, já tirei um monte. Ele é minha tela, para tu ver? Não, já, eu já estou quebrando, eu vou topar tudo da vez. Deixa eu mandar que está amarelo, eu acho. Aqui, olha, esse aqui está. Não quebrar não? Eu quebrei um bocado. Essas pedras aqui, ó, pode quebrar? Não sei o que faz com essas pedras. Sim, arei. Ó, 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 pedra. Ó, aquelas roxas que nós pegou. Ó, se você já equipou uma, você pode destruir a restante, tá? Ah, não, equipei uma, vou destruir as outras, então. Pode destruir essas pedras mesmo? Pode, pode. Não faz nada, não? Não, vai ser inútil, por enquanto. Se daí for uma pedra de demonstrativa, vai te falar. Qual a pedra, aquela azulzinha? É, Stony Birch. Não, só faz uma, aí depois rapidinho a gente troca. Você tem que aprender na hora de botar os pontos nelas lá. Pra conseguir botar os pontos melhor. Eu expliquei mais ou menos. Agora tem uns trem de casinha aqui que não dá. O Radiante, o Cristal e o negócio aqui, o Vernil, o Box. Deve ser pra acratificar alguma coisa de missão dentro da Strum Road. Então é só você botar no baú mesmo. O que é isso que apareceu aqui agora? Ah, e não sei se vocês sabem, mas como você abre o inventário, do lado do símbolo da bolsa tem o símbolo do patch, tá? Aí tem valioso. Você pode arrastar algumas coisas ali pro patch. Tem que ter aura isso aí pra usar, não tem? Ah, acho que não. Tem. O inventário dele, é porque eu tô com aura, então eu não... Você precisa, você pode pegar. Eu sei que você, eu sei que você não pode, tipo, reparar a armadura de qualquer lugar, entendeu? Esses itens de farmar, minar a árvore, é só pra questão da nossa casa? Não serve pra mais pra nada? Não, é, você trafita pra melhorar as coisas da casa, você trafita a lança de poção e coisas pra vender, entendeu? Vender por gold. É uma da mani... é uma maneira de switch to play de tu conseguir gold. O meu irmão me enviou um herói? Existe, deixa eu me apresentar. Eu sou Alice, Bishu Nahun's daughter. Cadê você? Oi, Jesus. Vocês estão por aí, já tô indo aí. Já está aqui fazendo a missão. Vou pegar alguma coisa pra comer, já voltei. Beleza. É que eu cato tudo pelo caminho. Tipo, eu não tenho pressa, basicamente, eu não tenho pressa de upata, ligado? Eu cato tudo pelo caminho porque eu peguei um pouco precisar de gold mais pra frente. E a gente tem uma vitamina diária, né, que a gente consegue coletar. Então é bom ter que se dar uma esvaziada, pra ter um jogo de gold. Nunca gente pode fazer aqui, Ness. Agora nós podemos, finalmente, tomar uma esvaziada. Agora nós podemos, finalmente, tomar uma esvaziada. Ih, não dá, não. Podia dar. Vamos esperar a barra, isso ia dar. O negócio de completar mapas, gente, é bom. E além de noite, algumas coisas que vocês ganham. Vocês também ganham uma TV de brincadeira nova, tá? O que foi? Oi? O meu irmão segurando que a almoçaria de um dinossauro que eu ganho também. O que é isso? Deixar o bicho parado, se tanto. Não vai nada, só fica tonto. Seve no PVP também, você tem que saber qual que é que dá stun. Ela não costuma dar muito dano, não. É mais pra deixar o inimigo tonto. Só o pai na boa. Tem algum aí, você tem que saber qual que é. Qual que você usou ali no salto? Usei o D, o S, o W. Vai ter que ver aí, parece stun, isso não tá mesmo. Já passou da missão, vai. Aqui, ó. Não, tá lá em cima. Vou entregar aqui, não? Não. Ah, não. Tem que fazer as missões que estão na frente. Fiquem sempre de olho no minimapa, quando vocês verem o simbolozinho das plantas, de madeira. É a missão. Eu já fiz. Olha lá o trem. Conta a reglação de todo tamanho na sua tela. Ah, tá. Aqui? É. Aceitável. Eu tenho que descobrir qual skill sua é distante. Ninguém deu olhar depois. Ela não é muito boa a PvE não. Ela é boa só a PvP. Esse vilão, Sherry, chocou toda a última pena de nós. Mas o novo Kain certamente parece que não entende a nossa situação. No PvE ela é boazinha também. Está dando ela? Está dando? O stun, stun, stun. Se eu não me engano o stun serve para dar counter-attack. Em alguns monstros específicos. Tem uma hora que alguns monstros vão atacar e eles ficam em uma coloração azul. Eu tenho um ataque que tem o nome de counter-attack. O que é? Usa nos vídeos para saber qual é o stun. Usa nos vídeos para saber qual é o stun. Tem uma destruição da skill e do bestelar. Olha aí, qual foi? Ué. Ué? R de rato. Calma aí, deixa eu achar o R. Eu quero ver como é que eles vão se sair nas redes semanais. Ué, é massa, né, cara? Troca ela. A mecânica do dragão lá. A bolinha na cabeça que tu tem que limpar. Ah, dragão. Calma aí, primeiro. Ah, nem eu queria essa porra ainda. Morreu toda a vida. Tem umas bolinhas tipo um sol, não é? Isso, se tu não limpar no tempo, se tu não limpar no tempo, se arco, aipa. Ah, não. Essa porra eu não aprendi. Tu vai ter que me ensinar. Tipo, depois que define a primeira ordem da galera, tu tá super tranquilo. Esse ataque speed é da skill ou de ataque básico? Não, não, tu tá falando outro boss. Esse aí eu aprendi. Tu fica dentro de um círculo, né? Outro é a lua, outro é o sol. Não, não, não. Esse daí é o Valtan. Tu tá falando, se eu não me engano. Pois é, ele trocou. Então, o que tu falou antes é o que eu tava achando mesmo. O que você tinha lá, tá vumpado? Estou. Tava. Então, tira o levo dele, né? Ai. Não, não precisa não. Como que eu faço? Ué, se você pôr manhã aqui no skill que era, que tava aí. Vou lembrar o nome dela, não? Cadê? Deixa eu ver o que você tá. Eu não sei ao certo como funciona exatamente, mas upem o... Não, eu meio tô normal. As profissão tudo aí, porque dá as folhinhas lá, aquelas folhinhas são muito boas, véi. É, eu peguei uma coletando aqui. É, realmente... O que você faz, ela é de apertadoso, véi? Mas tu pegou uma coletando ou tu pegou uma... É, é. Coletando. Aqueles que vão dar quest. Tem uma que eles te dão no começo, tá ligado? Peguei coletando, é chance de drop, tá? Me salva ali, véi. Oh, esse negócio de ataque speed aumenta o ataque speed é da skill ou do ataque básico? Ataque básico, acho. Puta merda. Se eu ver skill... Não me engano... Mas isso ali, tu pode trocar a hora que tu quiser. As skill ali, tá? Acho que ataque speed é da skill, não. Só tem que ver se eu não me engano, isso daí também pode ser considerado como um high skill sair mais rápido. Não. Não tem nada mais... Essa skill que diminui os hits também, pra gente dá 5 hits aí, passa pra dar 2. É boa, né? Tu dava 5 e agora dá 2? vai aumentar a velocidade talvez assim dá mil de dano em cinco hit vai dar mil de dano em dois aqui eu vou acelerar batendo que nem o maluco vai bater de uma lábisa Cadê o seu? Olha, ficou aqui. Esse real tava lindo. Basta a pouco. Tá vendo aqui já da hora. O mapa do outro não aparece. Mano, o que esse furacão meu faz? Ele junta a galera e dá dano ao mesmo tempo. Não deu dano nenhum. Criate Tornado causa 282 de danos e não sei quanto tempo. O aperto e já some. Provavelmente tu tem que manter pressionado. Castar. Speed castar. Tem que segurar lá então. É. Se a skill tiver com uma setinha pra baixo na skill. Quer dizer que você tem que manter ela pressionada. Ah, então assim. Faz como? Segura. Se tiver uma setinha pra baixo, você tem que segurar a skill. Se tiver uma setinha pra pontar no pulado direito, você tem que apertar ela várias vezes. Ou pra manter pressionada também. Ah, entendi. Então a setinha, e a setinha pro lado? É, você pode apertar várias vezes, entendeu? Ah, certo. Então pro lado é várias vezes. Estava fazendo certo. De baixo, setinha pra baixo, segura. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Apertar, tá? Uhum. Olha lá. Segurando. No... No... No 600 e tanto de dano. Boa. Entendi agora. Essa S também tem que segurar, hein? Essa S. O S e o F. Que cara foda assim. Não, imagina segurar. Apertar, falou. Só apertar a K também. E eu queria ir em cima desse que ele tem recomendado. Aí tu pode botar ali. E vai te dizer o que que é bom. Faz pra ficar usando. Beleza, vai dar um prêmio também. Tem que organizar mesmo. Eu acho que tá boa por isso. Vai dar muito dano. Olha a plantinha aqui. Pega a minha. Eu vou pegar a plantinha e eu entrego. Pega lá essa plantinha também. Bom, essa é aquela que ela não pegou. Ah, tá numa. Ah, tá tudo. Opa. 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 Eu tô vendo aqui, cara. Eu tenho pelo menos 3 espios. Do mínimo que quebra a defesa, velho. Opa. 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 Quando todas estão em cooldown, uma delas já voltou ao normal. Se eu não me engano, eu consigo usar 6 ou 7 skills de suporte, velho. A gente tá dando pra caralho. Tava dando 50k de vida já, mano. 50k de escudo no meu paladino lá. 55. Opa. 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 Ele tem uma escudo também que limpa o escudo negativo. Tem. É o escudo mesmo. Acho que é uma perda do escudo, né? É a segunda do escudo. Diga isso de novo. Bishu? Ele enviou todo esse fio de Diorica? Ele fez isso! Agora temos que convencer o Bishu. O mestre Montierk te pediu para comprar estalhões para o Bishu? Uau! Entrega lá embaixo. Vou gravar de novo. Tá, velho.